Passa a passo Passa a passo Passa a passo Traço o meu trajeto Sinto a escasso Cássio, mantenho o teto Faço o recinto que tem que ser feito Respeito, receita, quinta, pro perto Conceito e conserto É concreto Passa a passo Faça curto e longo prazo Com acendo, demora Eu não me atraso Interajo com a realidade E reajo com espontaneidade Siga em frente Vou, consciente, tô Sei quem sou E pra onde vou? Cada face é um balanço Avanço, se canso Descanso, relanço Alcanço, falhanço Faz parte, faço arte Vou dar-te, educar-te Sem toque Só work, sem stop Depois que dou Sei bem pra onde vou Sei de onde vim E sei onde dou Então vou Vou, 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 vou Então vou Vou, vou, vou Cada passo que dou Sei bem pra onde vou Sei de onde vim E sei onde dou Então vou Vou, 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 vou Então vou Passo a passo, traço metas Faço o trajeto A cada passo Eu me canso Mas me sinto mais perto Passo a passo Traço metas Faço o trajeto A cada passo Eu me canso Mas me sinto mais perto Cada passo que dou Sei bem pra onde vou Sei de onde vim E sei onde dou Então vou, vou em cada passo que dou Sei bem para onde vou, sei de onde vim e sei onde estou Então vou, vou em cada passo que dou Sou que aí arrisca conquista petisca Aconselho deste grande altruista Objetivos a vista sei que alguém invista Em ti faz-te a pista faz o que me fiz e faço Como quis e traço, com metas concretas Sem tretas, com letras, papéis, canetas Azuis ou pretas, um gajo arquiteta Injeta rimas, obras primas em cima do beat Isso me fascina, me dá apetite Sobre a autoestima, um gajo insisto Convido, sinto, insisto, persisto Da visto, fui em Cristo, invisto Tempo a qualquer momento, ponho sentimento Investimento, sempre em movimento Sempre em movimento Cada passo que dou, sei bem pra onde vou Sei de onde vim e sei onde dou Então vou, 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 vou Então vou, 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 vou Cada passo que dou, sei bem pra onde vou Sei de onde vim e sei onde dou Então vou, 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 vou Então vou, 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 vou Cada passo que dou, sei bem pra onde vou Sei de onde vim e sei onde dou Tchau, tchau, tchau.